É, meus amigos, hoje vamos falar dela, Bajaj Dominar 400, exatamente. Uma moto que tá batendo muito recordes aqui no Brasil, se eu não me engano, eu acho que é o terceiro ou quarto mês consecutivo que a marca tá batendo recorde com esse modelo, né? E é um modelo que já caiu nas graças da galera, a galera gosta muito da Dominar 400 porque não tem como não gostar, né, meus amigos? A gente estamos falando, nós estamos, a gente estamos falando é bom, né? Nós estamos falando de uma moto de 40 cavalos por 25 mil reais, uma moto, vocês são de dúvidas, que tem uma qualidade muito boa, entrega tudo o que promete por 25 mil reais. Isso é fato, tá? Meu sogro tem a moto e ele gosta muito dela. Ele estava querendo vender pra pegar a Screamer 400X, mas como a Triumph não fala nada, não diz nada com nada, nem mostra sinal de entrega das motos, ele desistiu, beleza? Então, vamos falar hoje da Bajaj Dominar 400, que bateu mais um recorde aqui no Brasil e tá constantemente, tá em constante evolução aqui no mercado brasileiro, por mais que algumas pessoas estão tendo ali problemas com algumas unidades, mas, infelizmente, algumas pessoas estão sendo sorteadas. Não muda o fato que a moto é excelente e tem inúmeras pessoas gostando dela, que eu vou mostrar pra vocês hoje, retrata muito bem isso, porque se a moto não fosse boa, não estaria vendendo, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, se você gosta de vídeos assim, e também, confira o sininho aqui, tá? Não, ó, confere o sininho aqui embaixo, porque o YouTube, de vez em quando, ele tira o sininho da galera lá, ele... Então, por favor, comenta aqui embaixo se você tá inscrito, e também, se precisa, segura o corretor Santana, hein? Que na descrição tá o link direto, o WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, que tem uma condição especial pra você lá, beleza? Então, bora. Então, vamos lá, galera. Cá estamos nós, no site Mutu, e aqui já começa. Bajar de Dominar 400 passa de 500 unidades em apenas um mês. Isso aqui é um marco muito importante pra Dominar 400, viu? A moto tá vendendo mais que água, né? O desenho tá vendendo legal. Ah, e tem galera que fala, pô, 500 unidades... Não, esquece Honda, meu amigo. Honda já tá aqui há 50 anos, Bajar vai fazer 2 anos ainda, beleza? Em novo desempenho recorde, moto teve 530 unidades emplacadas antes mesmo do final de maio. Já são mais de 1.700 exemplares em 2024, tá? Então, é uma moto que tá vendendo legal. A galera tá gostando muito da Dominar 400 e não tem como não gostar. A moto é, sem sombra de dúvidas, muito boa. Lembrando também que a Bajar, ela está passando por um momento muito delicado, né? De ativação da fábrica. A fábrica, pelas informações que eu já trouxe pra vocês. E, lembrando, tem mais informações que eu vou soltar essa semana. Tem informações que eu já tô sabendo há mais de uma semana, meus amigos. E eu tô esperando algumas confirmações de fontes internas que eu tenho pra trazer vídeo aqui pra vocês. Porque eu sei que o canal, hoje, ele se tornou referência em Bajar, em Dominar 400. Os vídeos que eu posto aqui no canal de Dominar 400 passam fácil das 10, 15 mil views. Então, eu tô fazendo um trabalho mais delicado aqui pra vocês. Então, tô trazendo, buscando mais informações antes de trazer esse vídeo sobre a Dominar 160 e a 200, beleza? Já sei dessas notícias há mais de uma semana, mas eu vou trazer pra vocês ainda essa semana, beleza? E aqui ele fala mais, né? Que a Dominar 400 rompeu 500 exemplares comercializados no Brasil pela primeira vez em 30 dias. O auge anterior havia sido de 497 registros que foram computados. Lembrando que só não foi mais, porque algumas unidades que vieram da Índia, vieram com pneu indiano, vieram com numeração no chassi diferente. E algumas pessoas não estavam conseguindo emplacar essa moto, tá? Eu tenho inúmeras conversas aqui com proprietários de pessoas que não estavam conseguindo emplacar essa moto. E quando eu questionei a Bajaj Brasil sobre isso, eles falaram pra mim que eles não estavam sabendo de nada. Que eles, pra eles, estavam emplacando normal. Por isso que eu indiquei vocês a chamar a Bajaj no saque e explicar a situação. Porque o Detran aqui no Brasil, pessoal, é meio delicado. E mesmo que a documentação da Bajaj já estivesse lá, você sabe como é que é, né? Prazer Brasil e demora um pouco mesmo, tá? E são mais de 1.700 unidades emplacadas entre janeiro e maio, meus amigos. Olha, é um número muito bom, né? E aqui o Rafael Milton mostra muito bem pra gente a tabela, tá? Dominar 400 com 530 unidades em maio. Lembrando, esses emplacamentos até o dia 25, ok? Até o dia 25, então, são números bem expressivos, tá? Dados parciais. E aqui a gente pode ver a queda gigantesca da Dominar 200 e a 160, que eu vou trazer outro vídeo pra vocês explicando mais sobre o que eu descobri, beleza? É uma queda muito grande. Praticamente, aí, mais de 80% fácil. E relato muito bem que as Dominar 200 que estão nas lojas são as únicas unidades e a 160 também, tá? Mas ao longo de dominar 530 unidades, né? Dominar 400 que passou de 530 unidades, a gente pode ver que esse número poderia ter sido muito maior, tá? Poderia ter sido muito maior, porque inúmeras pessoas tiveram dificuldades pra emplacar essa moto, porque veio com um número, eu não sei se veio com um número a mais, ou com um número faltando, uma numeração diferente que veio direto da Índia. Então, demorou um pouquinho, mas a galera já tá conseguindo emplacar, tá? E aqui também, o Rafael Milton fala, né? Vale lembrar que durante todo ano foram, todo ano de 2023, foram 2.673 unidades comercializadas. Recentemente, a Dominar 400 passou pela primeira mudança, desde que chegou no Brasilzão, com o motor passando a contar com apenas uma vela no lugar de três. Então, pra quem acompanha o canal já tem um tempinho, sabe que todo esse alvoroço aí de uma vela, três, ela começou aqui no Garage Notícias, que a gente trouxe pra vocês, mostrando e comprovando com provas e fontes que tudo indicava que o motor realmente tinha mudado. E uma semana depois, já veio a confirmação através da própria diretora de marketing da Abajage Brasil, ok? Então, não tem nada de axômetro, tudo isso foi confirmado, e Abajage não fez nota nenhuma indicando um modelo 2025, Abajage ainda 2024, já foi adequada, mas não passou pra versão 2025, o que eu achei uma verdadeira, um pouco de mancada na parte deles, porque eles perderam uma oportunidade de trazer essa mudança de uma forma repentina e com menos impacto, né? Não esperando que canais de notícia, como o Garage Notícias, trouxessem pra vocês essa questão de uma forma tão rápida assim, conforme a gente fez. Isso causou uma certa estranheza, por assim dizer, por algumas pessoas que queriam comprar a marca, porque já começaram a falar que a marca não foi transparente, realmente faltou um pouquinho de transparência, né? A marca podia muito bem ter feito isso e ter saído por cima. Ó, essa versão 2025, próximo ADK Promote M5, agora é uma vela, mas a moto não perdeu nenhuma característica, só o motor que agora, em vez de contar com três, conta apenas com um, e depois, né, de todo o marketing que a Abajage fez em cima das três, elas se mudaram pra uma vela, muitas pessoas, né, subiram em cima dessa narrativa e meio que querendo descredibilizar a marca por conta disso, tá? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que, segundo a Abajage, essa mudança não afeta em nada no motor, mas é que nem eu digo. Temos que esperar pra ver como será o derrubado da carruagem. A empresa, ela vai falar isso mesmo. Ela mesma não vai, né, querer diminuir a expectativa sobre o seu modelo. Ela vai falar ali as expectativas dela, mas o mercado mesmo ali, o combustível, que vai dizer se esse motor vai ter uma boa aceitação na nossa mijolina agora apenas com uma vela ou não. Pra algumas pessoas, essa mudança não significa nada, né? Quanto menos vela, menos manutenção, menos chicote e, em teoria, menos custo de produção, porque ali no cabeçote, né, em vez de você fazer três entradas pra plug de vela, eles fizeram apenas uma que fica embaixo do tanque. E essa mudança também, ao meu ver, não foi das melhores. Isso podia muito bem ter deixado a vela lateral no cabeçote pra facilitar a manutenção. Deixaram bem aí embaixo do tanque, cara. Pô, aí é complicado, né? Eu não sei, né, nessa parte como que seria a manutenção, mas já disseram aqui que pra fazer manutenção na vela embaixo do tanque, vai ter que tirar o tanque e tudo mais. Comenta aí o que você acha, né? Eu acho que de todas as velas que poderiam ter tirado, tira debaixo do tanque a do lado esquerdo e deixa do lado direito, que é a tradicional aqui, né, pra facilitar a manutenção, mas enfim, tá? E eu só tô comprovando pra vocês que não tem nada, não teve nada de fake news e a própria bajagem com a diretora de marketing confirmou pra gente, não teve nota oficial porque nem Honda solta nota oficial, nem a Marra solta nota oficial. A Honda, aquela parte lá, aquela época, né, com a XR300, que trincava o cabeçote, tava o número do problema, a Honda nunca nem sequer fez um recalho na moto, nunca fez nada, nunca anunciou nada, consumidor que se lasca e foi assim. Do mesmo jeito é hoje com a Lander, plásticos que não são de qualidade, cubo traseiro da Lander que quebra, é, quadro da FZ25 e Lander que as vezes trincam e quebram, e o retentor da bengala da Lander que não pressa, né? Muitas pessoas relatam que tem vazamento, tem inúmeros problemas, ou seja, são motos de ambas as marcas, as maiores do Brasil, e nem sequer tem um comunicado nada oficial pela própria empresa. Então, a bajagem, mesmo ela não soltando esse comunicado oficial, não me surpreendeu também, mas que pra mim soou como um pouquinho de falta de transparência ali, que é uma marca que tá chegando agora, né? Mas, ainda assim, é... Honda e Yamaha que não soltam o comunicado oficial, meus amigos. Então, cadê a cobrança em cima da Honda e a Yamaha agora, né? E aqui retrata muito bem isso, e não é só o Rafael Mio que tá falando das três velas. Aqui, nós temos o Moto Online também, que retrata muito bem sobre as três velas que não vem mais em apenas uma vela. Então, assim, segundo a marca, essa alteração foi movida entre normas de emissões, como o Euro 5, o BS6 e o Promont M5 aqui no Brasil. Mas, a bajagem ainda continua batendo recorde. Então, é que nem eu digo pra vocês, tá? A gente tem que saber ponderar e saber cobrar na hora certa. A bajagem, sim, poderia ter feito e saído por cima. O modelo 2025 com apenas uma vela. O Noma, Promont M5. Pronto, acabou. Solta ali o anúncio nos canais de mídia e já era. Porque é isso que as empresas fazem, tá? A empresa não faz um comunicado oficial desse. Honda e Yamaha faz, meus amigos. Então, a gente tem que ponderar também, pôr na balança, beleza? Mas a bajagem poderia, sim, ter saído por cima disso tudo. Comenta aí, comenta aí. Mesmo com tudo isso, a bajagem bate mais um recorde aqui no Brasil. O que você acha? Comenta aí. Tamo junto. Beijo no coração. E é nóis, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!